Agora a gente vai para a região metropolitana porque em Maracanau, o dono de uma padaria no bairro Jardim Bandeirante foi assassinado enquanto trabalhava. Segundo familiares, ele não tinha inimigos e muito menos envolvimento com o mundo do crime. O que aconteceu? Ricardo Lima traz os detalhes. As imagens que você está vendo são do local onde o crime aconteceu. Uma panificadora que fica na rua Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Jardim Bandeirantes, no município de Maracanau. A panificadora fica a poucos metros da CE 060, que é a principal via de acesso ao município. A vítima desse crime é o Jorge da Padaria, uma pessoa conhecida por todo mundo naquela região do Jardim Bandeirantes. Uma pessoa que abriu seu comércio para servir a população do bairro, mas muito além disso, ele sempre foi muito solícito a todos que o procuravam, seja para que fosse. E ele, por causa disso, tinha um prestígio muito grande lá no bairro. Só que, segundo os familiares, esse prestígio, essa boa convivência com as pessoas teria desagradado, muito provavelmente, alguém. E a família acredita que o crime seja resultado da inveja, que a boa convivência, a boa desenvoltura do Jorge da Padaria, na conversa e na convivência e na presteza aos moradores do bairro, fez com que alguém se sentisse prejudicado com isso. Esse é um relato dos familiares. Eles acreditam que o crime tenha essa motivação. Já a polícia está investigando o caso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa esteve no local e não se manifestou sobre qualquer versão que possa levar à autoria do crime, nem tampouco às motivações. O fato é que homens armados chegaram à padaria do Jorge, lá na Rua Nossa Senhora, e sem falar nada, sem que houvesse qualquer discussão, efetuaram vários disparos que resultaram na morte desse homem. A polícia vai dar prosseguimento às investigações, com o auxílio, inclusive, de equipes da Delegacia Metropolitana de Maracanau, que tem também seu núcleo de homicídios atuante lá na região, com o objetivo de chegar à autoria desse crime de morte registrado no município de Maracanau. Ricardo Lima, para o Cidade 190. Mais um desafio para a polícia desvendar esse crime aí.